Olá, meus amores! Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós vamos estar aprendendo aqui, ó, esses pontos aqui que você pode estar usando aí tanto pra tapete quanto pra manta, manta de adulto, manta de bebê, vai depender do fio que você for usar aí no seu trabalhinho. Esse aqui eu fiz com a lã, mas você pode fazer com barbante, com fio ane, com a lã mais fina e assim você pode estar elaborando aí vários trabalhos lindos com esse ponto aqui, ó. Então, vamos pro nosso vídeo. Antes de passar a lista de materiais pra vocês aqui, pra quem não me conhece, eu sou a Jane, criadora dos canais Crochê Jane & Deco Arts, Crochê e Artesanato da Jane e também do canal Crochê e Bordados da Jane. Se você ainda não é inscrito em nenhum desses canais, o link vai ficar na descrição ou se você estiver assistindo esse vídeo aqui agora, nesse canal, você se inscreva embaixo no botãozinho vermelho ou no botãozinho preto, não sei como que cor tá aparecendo aí pra vocês. Se inscreva, ativa o sininho em todas as notificações e se você já gostou de ver aqui, ó, esse lindo trabalho aqui, já deixa o seu joinha, porque assim a plataforma vai entender que você tá gostando dos vídeos e sempre vai te notificar quando eu postar um vídeo novo por aqui. Se você, por acaso, se inscreveu, ativou o sininho de notificação, deixou o joinha e não tá sendo notificado, eu te convido a entrar uma, duas vezes por semana no canal que você vai tá vendo aí os vídeos novos. Toda semana tem vídeo novo e você vai tá conferindo esses vídeos aí, tá bom? Então, e pra esse trabalhinho aqui, ó, essa amostra aqui que nós fizemos aqui, eu usei o fio a lã, essa lã aqui, ó, a cisne, tá vendo? Essa daqui, ela não tem aqui a cor, mas ele é um rosa, tá? O lote é o 34, a numeração da cor é o 0055. Ele não tem falando aqui a cor pra mim, tá? Falando pra vocês. Usei também esse outro aqui, ó. Esse outro aqui também não mostra a cor, mas pela numeração que você pode tá adquirindo aí a sua, 00219. Não sei se falar qual é essa cor aqui, mas ela tá pro lado de um goiaba, tá? Um goiaba bem claro mesmo, é o cisne. E você pode tá usando tanto a lã fina, essa, a tex, né? Vou passar pra vocês a tex também, né? O tex dela aqui, ó, é 468, essa que eu tô usando. Mas você pode usar, é, a linha mais fina, a lã mais fina, né? Você pode usar fio ane, você pode tá usando aí ao que você quiser, como eu falei pra vocês aí, tá bom? O objetivo aqui é passar pra vocês o ponto, os pontos. E você tá, pode produzir aí o tapete que você quiser, a peça que você quiser com esses pontos aqui. E também vou usar, como eu tô usando a lã mais grossinha, eu vou usar agulha de 3,5 mm. Então, esse aqui é os nossos materiais que nós vamos usar, é, e sem mais demora, vamos lá pro nosso... Ah, gente, antes de ir pro passo a passo, se você fizer alguma peça com esses pontos aqui, quiser marcar no meu Insta, fica à vontade, marca lá, que eu terei o maior prazer de comentar e de compartilhar, tá bom? E agora, sem mais falas, né? Vamos pro nosso passo a passo. Iniciando aqui, ó, pessoal, o nosso trabalho com 36 correntinhas. Você vai produzir ela maior? Então, faça correntinhas múltiplos de 4, tá bom? Então, aqui eu tenho 36. Vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Nessa quinta correntinha, eu vou fazer aqui um ponto alto. Vou fazer outro ponto alto na mesma correntinha. E nessa correntinha, eu vou precisar de 7 pontos altos. Então, já tenho 2, vou completar meus 7. Não conta com essas correntinhas aqui, tá? Então, vamos fazer 7 pontos altos. Feito 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou contar aqui, ó. Ó, aqui foi a correntinha que a gente fez. 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Feito um ponto baixo, vou dar a laçada na minha agulha e contar. 1, 2, 3. No quarto ponto, na quarta correntinha, um ponto alto. E faço aqui 7 pontos altos. Essa vai ser a repetição da carreira. Até chegar no final. Quando chegar lá no final, eu volto com vocês pra gente finalizar. Finalizamos aqui a carreira. E aqui, ó. Sobrou 3 correntinhas. E a gente vai fazer na última aqui. 1 ponto baixo. Aqui também ficou 3 correntinhas, ó. 1, 2, 3. Então, aqui agora, com o meu próximo fio. Vou pegar o fio aqui, ó. Vou laçar ele e vou puxar ele pra dentro da minha correntinha. Deixa um espacinho pra depois você esconder. E vou apertar aqui, ó. Deixa um tamanzinho pra depois você tá escondendo ele aí. Vou subir aqui, ó. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Puxo. Pra ele ficar desse jeito. Tá vendo? Então, eu vou girar o meu trabalho agora. Esquece esse fio rosa aqui, tá? Depois a gente pega ele novamente. E vou dar uma laçada na minha agulha. E vou vir nesse mesmo ponto que a gente fez. E vai fazer um ponto alto. Fiquei com o V de 3 correntinhas separado. 3 correntinhas pra altura de 1 ponto alto. E 1 correntinha de separação. Vamos fazer aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vamos dar a laçada na minha agulha. Vamos pular, que é os 7 pontos altos. Vamos vir no ponto baixo aqui, ó. Do meio, entre os 7 pontos altos. E fazer 1 ponto alto. 1 correntinha de separação. E 1 ponto alto. Ficando assim, ó. 1 V separado com 5 correntinhas. E assim, eu vou fazer toda a minha carreira. Que agora eu vou fazer meus 5 pontos altos. E vou repetir o V em cima de cada ponto baixo. Vou fazer a minha carreira e venho. Feito a nossa carreira. Cheguei no final aqui. Aqui onde a gente fez as 3 correntinhas. Nessa terceira correntinha. Eu vou tá trabalhando aqui. 1 ponto alto. 1 correntinha. E 1 ponto alto. Vou subir aqui 3 correntinhas. Vou girar o trabalho. E aqui, ó. Dentro do meu espaço. Do meu Vzinho. E aqui dentro da correntinha. Eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1. 2. 3. Feito aqui os 3 pontos altos. Aqui, ó. Vamos pegar na próxima. Nesse próximo ponto aqui. A gente vai pegar na carreira de baixo. 1. 2. 3. No quarto ponto alto. A gente vai fazer 1 ponto baixo. Ficando assim. Laçada na minha agulha. Vou vir no meu Vzinho aqui. E vou fazer aqui. 7 pontos altos. 1. Vai ajeitando aí o seu trabalho. Dois. Vou fazer os 7 aqui. Feito 7 pontos altos. Vou contar. 1, 2, 3. No meu quarto ponto da carreira de baixo. Vou fazer 1 ponto baixo. E assim, eu sigo fazendo toda a minha carreira. Quando eu chegar no final, eu volto. Finalizei a carreira. Cheguei no final. Aqui, ó. No meu Vzinho. No meu último V. Eu vou fazer 3 pontos altos aqui dentro. 1. 2. 3. E na terceira correntinha. 1, 2. Na minha terceira correntinha. Eu vou fazer 1 ponto alto. 1, 2. 2. Vou deixar esse fio de lado aqui. Vou pegar o próximo. Pegar esse fio rosa que nós não cortamos ele. E vou puxar ele pra cá. Ajustar bem ele. E o outro de baixo também. Vou subir aqui, ó. Vou girar o meu trabalho. Perdão. E vou fazer aqui 1 correntinha. E nesse mesmo ponto, vou fazer 1 ponto baixo. Ajusto bem, ó. Vou subir aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou dar a laçada da minha agulha. Eu vou vir aqui, ó. Nesse próximo ponto baixo. E fazer 1 ponto alto. 1 correntinha. E no mesmo ponto baixo, 1 ponto alto. Assim, ó. Ficando desse jeito. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou pular os 7 pontos altos e vir no ponto baixo e fazer outro V. 1 correntinha e outro ponto alto. E assim, eu vou fazer até no final da carreira e venho com vocês pra finalizar. Cheguei no final da carreira. Vou finalizar ela com 4 correntinhas. E 1 ponto baixo nessa terceira correntinha aqui que nós subimos aqui. Dessa forma. Então, eu vou girar aqui o meu trabalho. Vou fazer 1 correntinha. E nesse mesmo ponto baixo aqui, eu vou fazer 1 ponto baixo. Dessa forma aqui, ó. Vou dar a laçada na minha agulha e no Vzinho aqui que a gente fez, nós vamos fazer aqui 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, vou fazer os 7. Feito os 7 pontos altos, eu vou vir aqui, ó. Vou contar 1, 2, 3. No meu quarto ponto da carreira de baixo, eu vou fazer 1 ponto baixo. Sem correntinha na agulha, eu vou dar a laçada, vou vir no V e fazer novamente 7 pontos altos. Então, aqui, ó. Aqui, iniciamos com as 3 correntinhas. Aqui, fizemos o Vzinho. Aqui, fizemos os 4. É a primeira carreira, 3 correntinhas. A gente iniciou. A segunda carreira, fizemos o Vzinho. Na terceira carreira, fizemos os 4 pontos altos. Nessa carreira aqui de Vzinho, finalizamos aqui com o ponto baixo e subimos novamente um ponto baixo. Vou seguir fazendo até no final da minha carreira. Desse jeito e volto com você. Finalizamos aqui a nossa carreira. Chego aqui no final, eu vou fechar minha carreira nesse ponto baixo aqui com um ponto baixo. Vou deixar esse fio aqui, não vou cortar ele, vou reservar ele aqui. Vou pegar o fio mais claro e vou puxar ele aqui. Vou ajustar tanto ele quanto esse outro aqui, ó. Pra ele ficar bem justinho. Vou subir aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou girar o meu trabalho. E vou trabalhar nesse ponto baixo aqui, ó. 1 ponto alto. Ficamos com o V. Ajusta bem. Ficamos com o Vzinho inicial aqui. Então, agora a gente já tá iniciando essa carreira aqui, ó. Essas carreiras aqui, ó. Então, com essa cor eu trabalho 1 V e 4 pontos altos. E com o rosa eu trabalho 1 ponto baixo, o V e o ponto baixo. Tá vendo? Inicio sempre com o ponto baixo com o rosa. E inicio aqui com o ponto alto e com o Vzinho com a cor mais clara. Vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou vir aqui nesse próximo ponto baixo aqui e fazer 1 ponto alto. 1 correntinha. Nesse ponto baixo, 1 ponto alto. 5 correntinhas. 3, 4, 5. E vou vir aqui pro ponto baixo e fazer outro ponto baixo. Outro ponto alto. No caso, outro V, né? Então, eu vou fazer assim até o final da carreira. Finalizei a minha carreira finalizada aqui. Eu vou vir aqui, ó, nesse ponto baixo que nós fizemos aqui no início e fazer aqui 1 ponto alto, 1 correntinha e 1 ponto alto. Então, aqui agora, vão ser somente carreiras de repetição. Vão ser aqui agora somente carreiras de repetição até você encontrar o tamanho desejado aí do seu trabalho. Da manta que você for fazer, do tapete. O que você for fazer, você só vai repetir essas carreiras aqui. Se não entendeu aqui, se não consegui fazer essa aqui, volta pra cá, ó. Volta pra segunda carreira que você vai continuar fazendo aqui o seu ponto. Então, vou completar aqui essa minha carreira. Vou até iniciar ela já aqui com vocês. Vou completar ela e venho pra mostrar e finalizar o vídeo com vocês. Ó, fiz 3 correntinhas e aqui dentro do meu V eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Fiquei com 4 pontos altos aqui. Vou contar 1 na carreira de baixo. 1, 2, 3. No meu quarto ponto alto da carreira de baixo, eu vou fazer 1 ponto baixo. sem correntinha de separação, venho aqui, ó, no meu V e faço agora os 7 pontos altos. 2, e assim eu vou fazer até o final da minha carreira. Finalizei aqui a carreira e aqui agora eu vou fechar ela com os 3 pontos altos dentro do meu V. 1, 2, 3, e 1 ponto alto em cima da minha terceira correntinha. 1, 2, 3, e aí eu vou fechar ela com os 3 pontos altos dentro do meu V. Que é bem aqui, ó. E assim agora eu continuo o trabalho. Aí o tamanho que você for precisar pra sua peça. Então, esse foi o nosso passo a passo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido aqui o nosso passo a passo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Que assim que possível eu vou estar respondendo vocês aí, tá bom? Então, um beijo, um queijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.